Levante a mão, levante a mão E casado, tem inveja de solteiro E lagado, só vivi no desmanteiro E casado, tem inveja de solteiro E quem não for se casar? Por isso é que eu tô solteiro E vivo na farro o ano inteiro Eu posso chegar em casa a ver E ninguém vai reclamar Meu coração é doidado Eu não me apaixono Mas se quiser amor Eu te dou, mas não te amo Levante a mão, levante a mão Só quem tá solteiro grita Acaba não, mudão Levante a mão, levante a mão Só quem tá solteiro grita Acaba não, mudão Levante a mão Só quem tá solteiro grita Acaba não, mudão Levante a mão, levante a mão Só quem tá solteiro grita Acaba não, mudão É pra tocar no seu paredão Acaba não, mudão E casado, tem inveja de solteiro E largado, tem inveja de solteiro E largado, só vive no desmanteiro E casado, tem inveja de solteiro E quem não for se casar? Por isso é que eu tô solteiro E vivo na farro o ano inteiro Eu posso chegar em casa a ver E ninguém vai reclamar E ninguém vai reclamar Meu coração é doidado Meu coração é doidado Eu não me apaixono Mas se quiser amor Eu te dou Mas não te amo Oi, Degui Vai Levante a mão Só quem tá solteiro grita Acaba não, mudão Levante a mão Levante a mão Só quem tá solteiro grita Acaba não, mudão Levante a mão Levante a mão Só quem tá solteiro grita Acaba não, mudão Acaba mudão Acaba mudão Que eu já tomei Emulsivação Acaba mudão Acaba mudão Que eu já tomei Emulsivação A minha farra é da lancha, lancha, lancha A mulherada quebra, quebra, balança Vem pra minha lancha, tô em alto mar Galera tá curtindo, eu tô voltando pra quebrar A minha farra é da lancha, lancha, lancha A mulherada quebra, quebra, balança Vem pra minha lancha, tô em alto mar Galera tá curtindo, eu tô voltando pra quebrar Esse é o som do verão Convidei a galera pra sair do meu carrão Vou fazer uma farra, uma tremenda corrupção Não vai ser na função e nem troco no apê Você nem imagina onde eu vou levar você Vai ter o uísque, vai ter cerveja Absolut, é tipo com certeza O céu azul, só viveram Eu levo a vida assim, eu sou o rei da curtição A minha farra é da lancha, lancha, lancha A mulherada quebra, quebra, balança Vem pra minha lancha, tô em alto mar Galera tá curtindo, eu tô voltando pra quebrar A minha farra é da lancha, lancha, lancha A mulherada quebra, 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 balança Vem pra minha lancha, tô em alto mar Galera tá curtindo, eu vou voltando pra quebrar Convidei a galera pra sair do meu carrão Vou fazer uma farra, uma tremenda corrupção Não vai ser na mansão e nem troco no apê Você nem imagina onde eu vou levar você Vai ter o uísque, vai ter cerveja Absolut, é tipo com certeza O céu azul, só viveram Eu levo a vida assim, eu sou o rei da curtição A minha farra é da lancha, lancha, lancha A mulherada quebra, quebra, balança Vem pra minha lancha, tô em alto mar Galera tá curtindo, eu tô voltando pra quebrar A minha farra é da lancha, lancha, lancha A mulherada quebra, 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 balança Vem pra minha lancha, tô em alto mar Galera tá curtindo, eu tô voltando pra quebrar Vai, 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 vai E você vai Vem pra minha lancha, né, ela é da lancha Bora, mochachos Entra aí, sentada no colo, deitada no chão Pagando calcinha, perdendo noção E o corpo, o copo ainda tá na mão Sentada no colo, deitada no chão Pagando calcinha, perdendo noção E o corpo, o copo ainda tá na mão Isso é a ré de ônibus capé, meu tchê-tchê-tchê E, miguinho Esperou uma semana inteira pra chegar na sexta Passou no salão, fez o peino, agora ela tá subindo Já é independência sua, mas é dentro Será que ela não se procura? Ela pega a sua, ela busca as amigas Vai pra malada, toma pica E cai, sentada no colo, deitada no chão Pagando calcinha, perdendo noção E o corpo, o copo ainda tá na mão Sentada no colo, deitada no chão Pagando calcinha, perdendo noção E o corpo, o copo ainda tá na mão Sentada no colo, deitada no chão Pagando calcinha, perdendo noção E o corpo, o copo ainda tá na mão Sentada no colo, deitada no chão Pagando calcinha, perdendo noção E o corpo, o copo ainda tá na mão Vai, vai, vamos, tem que ser Esperou uma semana inteira Pra chegar na sexta Passou no salão, fez o meu irmão Agora ela tá subindo Já é independência sua, mas é dentro Será que ela não se procura? Ela pega a sua, ela busca as amigas Vai pra balada, toma pica E cai sentada no colo, deitada no chão Pagando calcinha, perdendo noção E o corpo, o copo ainda tá na mão Sentada no colo, deitada no chão Pagando calcinha, perdendo noção E o corpo, o copo ainda tá na mão Sentada no colo, deitada no chão Pagando calcinha, perdendo noção E o corpo, o copo ainda tá na mão Sentada no colo, deitada no chão Pagando calcinha, perdendo noção E o corpo, o copo ainda tá na mão Eu adoro buscar o pangô, tchê tchê Escuta o divertido Vai, vai, vai no tchê tchê E tu sei lá Vai, vai, vai no tchê tchê Vai, vai no tchê 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 Vai, vai no tchê 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 Abertura Olha, puxei uma de copa no cassino lá em Vegas Perdi 300 mil, mas aqui não tem misera Mandei uma de sapo pro coroa e vi demais E ele transferiu pra minha conta em Dubai Um milhão tá bom demais, um milhão tá bom demais Pra gastar um dia aqui em Dubai Um milhão tá bom demais, um milhão tá bom demais Pra gastar um dia aqui em Dubai Férias em Las Vegas, férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias em Las Vegas, férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Olha, puxei uma de copa no cassino lá em Vegas Perdi 300 mil, mas aqui não tem misera Mandei uma de sapo pro coroa e vi demais E ele transferiu pra minha conta em Dubai Um milhão tá bom demais, um milhão tá bom demais Pra gastar um dia aqui em Dubai Um milhão tá bom demais, um milhão tá bom demais Pra gastar um dia aqui em Dubai Férias em Las Vegas, férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias em Las Vegas, férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias em Las Vegas, férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias em Las Vegas, férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai 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 Que eu sei bom demais Arranho de ouro e busca pé no Titi A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o Titi vai embora Ou quando arrasta a mina A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o Titi vai embora Quando arrasta a mina E depois E depois E depois E depois Tem minha galera, minha moçada, minha turma, meu vovão Tem mulher boa, gente é boa, coisa linda do salão E pode sem chapéu, essa bola é a rocha verde Eu vou perguntar, levante a mão Que quer cerveja E depois 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 Vamos lá E o senhor redor e busca pé no Titi E depois E depois E depois E depois E depois E a galera, a minha moçada, a minha turma, meu vovão Tem mulher boa, a gente é boa, a coisa linda do salão E bote em chapéu, essa é a boda rocha mesmo Eu vou perguntar, levante a mão Que quer cerveja E depois E depois E depois E depois Se me traz o amor, mexe comigo Agora me vem aquecer, estava aflito Se me traz o amor, nada mais vai me faltar Agora é só comemorar E depois E depois E depois E depois E depois Cacau E depois Cacau E depois Cacau Estúdio Móvel Gravando tudo Tá na sofrência, na carícia Tentando esquecer O que te fez sofrer, tá perdida Desiludida Descontando o mal de amor Na cobrida da vida Eu venho ali buscar velho Tchê, tchê, tchê Tirou uma selfie pra mim Pra fazer ciúme pro seu ex-marido Uou, 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 uou Diz que hoje tá solta na pista Ela tá a perigo Uou, uou, uou Tá na sofrência, na carícia Tentando esquecer O que te fez sofrer, tá perdida Desiludida Descontando o mal de amor Na cobrida da vida Virou um copo e o risco A voz nem pode cair Pega e pegue lá Poxa vida Tá passando o outro medo Tentando por fazer no barraco Querendo brigar Foi traída Tá na sofrência Na carícia Tentando esquecer O que te fez sofrer, tá perdida Desiludida Descontando o mal de amor Na pobre e na bebida Tirou o Marcelo comigo pra fazer ciúme pro seu ex-marido Uou, uou, uou Diz que hoje tá solta na pista Ela tá a perigo Uou, uou, uou Tá na sofrência Na carícia Tentando esquecer O que te fez sofrer, tá perdida Desiludida Descontando o mal de amor Na pobre e na bebida Virou um copo e o risco A voz nem pode cair Pega e pegue lá Poxa vida Tá passando o outro medo Tentando por fazer no barraco Querendo brigar Foi traída Tá na sofrência Na carícia Tentando esquecer O que te fez sofrer, tá perdida Desiludida Descontando o mal de amor Na pobre e na bebida Tá na sofrência Na carícia Tentando esquecer O que te fez sofrer, tá perdida Desiludida Descontando o mal de amor Na pobre e na bebida Ai Quem tá mais sofrer nessa história Meu pai, doutor Bruno Alasso, buchão, meu doutor Se arrederam os cafés, meu tchê-tchê-tchê Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juiz Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história No poço sem ful Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebi no gelo Tomando ciróide Do dia na balada Só dando um virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebi no gelo Tomando ciróide Do dia na balada Só dando um virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juiz Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história no poço sem ful Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebi no gelo Tomando ciróide Do dia na balada Só dando um virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebi no gelo Tomando ciróide Do dia na balada Só dando um virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Oh, 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 oh. Ai! Fora meu batom tirira Eu sou Eu tenho a moda Pula da moda É o W4 Juntinho Arredeiro Busca bem Meu tchê, tchê, tchê A senhora também é Ei mãe, preciso de três mil reais A galera tá montada, mãe Quero encontrar minha chinera E todo mundo tem chinera Meus amigos tem chinera As peridentas tem chinera E as novinhas tem chinera Conheço o tal de chinera O meu jaimão tem chinera O carequinha tem chinera Olha o seu filho tem chinera Eu disse, ei mãe Fala com a vovó, aê Ela é aposentada, mãe E a senhora também é Ei mãe, preciso de três mil reais A galera tá montada, mãe Quero encontrar minha chinera Todo mundo tem chinera Meus amigos tem chinera As peridentas tem chinera E as novinhas tem chinera Conheço o tal de chinera O Tomequerra tem chinera O Tirulipa tem chinera O Tirulipa tem chinera Vai Se arredore De chinera é bem melhor Vai, vai, vai Imagina que o diabo Nesse trânsito É o seu pé De chinera é rapidinho Você vai e volta Você volta e vai É de chinera Vai, ô, ô, Bruno Amor é soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soquei doutor Bruno Pica, pica, pica Pica, pica, pica Pica, pica Mora e soca, soca Vai pro chão Soca, soca, soca Soca, soca, soca Mora e soca Pica, pica, pica Pica, pica, pica Pica, pica Maestro Diaguinho Vai, vai, vai Vai, vai Eu quero dormir de noite Não consigo dormir Subido com os ouvidos Amor e soca Vem aí Quero dormir de noite Mas eu não consigo Amor e soca, vem Ai Amor e soca Soca, 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 soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Pica, pica Mora e soca Soca, soca, soca Soca, soca Mora e soca Pica, pica Pica, pica Pica, pica Pica Mi Senhor Tô querendo dormir, mas eu não consigo A puriçoca vem, vem morder no meu pico Tô consigo dormir, mas ela não se é teto A puriçoca vem, vem morder na minha perna A puriçoca, soca, 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 soca Vai pica, 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 pica Pica, puriçoca, soca, 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 puriçoca Pica, 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 pica Meu pai é foda 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 E namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é pai É com ela que eu vou casar É meu amor Eu sei que ela me ama Agora todo dia É uma mulher da minha criança E namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é pai É com ela que eu vou casar É meu amor Eu sei que ela me ama Agora todo dia É uma mulher da minha cama Eu saio todo dia Vou pra onde eu quiser Sou fiel e ela Dá onde eu tiver Com ela eu sou feliz Não me preocupo É meu amor Eu sei que ela me ama Agora todo dia É uma mulher da minha cama Puxa meu fofão E namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é pai É com ela que eu vou casar É meu amor Eu sei que ela me ama Agora todo dia É uma mulher da minha cama Eu saio todo dia Vou pra onde eu quiser Sou fiel e ela Tá onde eu tiver Com ela eu sou feliz Não troco por nenhuma mulher Tô vivendo com ela E seja o que Deus quiser E namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é pai É com ela que eu vou casar É meu amor Eu sei que ela me ama Agora todo dia É uma mulher da minha cama Não me preocupo É uma mulher da minha cama O nome dela é pai É com ela que eu vou casar É meu amor Eu sei que ela me ama Agora todo dia É uma mulher da minha cama Ai Espera Olha que namorada que é O nome dela é pá, é com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Que namorada que é, já tem uma morada O nome dela é pá, é com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Que saio todo dia, vou pra onde eu quiser Sou fiel e ela tá onde eu tiver Com ela eu sou feliz, não troco por nenhuma mulher Tô vivendo com ela, seja o que Deus quiser Que namorada que é, já tem uma morada O nome dela é pá, é com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Que namorada que é, já tem uma morada O nome dela é pá, é com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Ó meu amor, eu sei que ela me ama E aí eu Gilliê e vou casar Ó meu amor, eu sei que ela me ama Legenda por Sônia Ruberti